Essa galera que está vindo, que pode ser que venha a deputada, vai precisar muito da região unida para poder conseguir isso. E aí essa legislação acaba deixando a gente muito até desanimado, muitas das vezes, de vir por conta dessa barreira que criaram na nova reforma eleitoral, que pesou, não é simplesmente você atingir os 10% do coeficiente eleitoral, você tem que atingir mais. Então isso para a gente disputar com um grande... Um tubarão grande aí. Mas assim, tudo na vida a gente tem que ter desafios. E aí como sonhar, como diz meu vice, ele está sorrindo, ele está sorrindo. Se eu for pequeno, como sonhar grande, dar o mesmo trabalho, vamos sonhar grande. Então eu coloquei meu nome como pré-candidato, estou conversando com diversos partidos. Federal ou estadual? Federal, né? Federal. Estou vendo aí a possibilidade de ser escolhido dentro de uma legenda. Tenho conversado com N lideranças a nível... Estive lá em Brasília, conversei com três deputados federais, cogitando. Tem um deputado até que na hora brincou com o nosso prefeito Leonan, da possibilidade de legenda, da legenda para o meu nome. Falei, vamos conversar com o Pablo, se botar a legenda com a legenda. Até brincou, será que ele tem dois mil votos? Aí ele falou, não sei, no estado todo? Não sei. Eu acho que se fosse de vontade para caminhar, eu tenho. Andar, eu tenho. Sola de sapato, eu sei gastar. Política é isso, tem que gastar sola de sapato. E você tem um contato muito grande fora daqui, né? Também. Você tem esses contatos. O quanto isso, eu estou olhando a eleição do ano que vem, 45 dias. Vai ser um jogo. Entrar no campeonato, quem jogou, 45 dias, vai ter um cenário propício ou não. Quem começar muito agora também, só quem já é deputado que está buscando uma reeleição. Eu vejo assim, quem está vendo tem que ver a base. Até porque é um voto local. Eu penso muito no voto local da nossa região centro-norte. E no Rio de Janeiro está tudo muito aberto, né? Muito aberto. O cenário hoje é que... Primeiramente, eu tenho que pensar no voto local. O voto local tem amigos em todas as cidades. Tem Cantagalo amigo, tem Trajano, tem São Sebastião do Alto, tem Macuco, tem Duas Barras. Então, é isso que eu quero estar fortalecido na base. Tenho conversado com alguns amigos, tenho feito visitas, trocando ideias. Se vale a pena, se não vale a pena, se a região... Se surgir diversos nomes positivos para a região, de repente eu posso até também retirar o time de campo, porque já tem nomes bons para acontecer. Porque primeiro, como eu falei no início da entrevista, eu fui eleito para ser vereador. Então, eu tenho um contrato com a população de Cordeiro. Então, esse contrato que eu tenho com a população de Cordeiro, de repente, será que vale a pena eu ir para uma nova demanda política, puxar outros ares? Você pode voltar, não pode? Já que você não pode... Eu tenho que analisar tudo isso. Já que você não pode dar... Eu tenho muito para contribuir para Cordeiro. Ele já está inclinado, quando fala sorrindo, a gente já sabe que ele está inclinado.